Se inscreva no canal e ative o notificação para receber notificações de novos vídeos. Suspeito inicial AC, seja o Tribunal Distrital, que cumpriu a detenção e o retorno de rua. Se inscreva no canal e ative o notificação para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o notificação de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o notificação para receber notificações de novos vídeos. No equipe Pensic recolha um suspeito no laptop ou telefone. No deporte aquele suspeito mais dele ou de cumprir a detenção. E é Pensic e colhe dele, mola que submete para o primeiro interrogatório. Agostinho da Costa, ZMN.